Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Cara, vocês acharam que essa série tinha acabado, não é mesmo? Então vocês acharam errado, pessoal? Bom, estamos voltando aos poucos aí com o cronograma do nosso canal, tá? Então, vídeos da série começando a vetorar toda quinta-feira E o assunto de hoje, como você já pode estar vendo, como você já deve ter visto no título do vídeo E aqui nessa imagem é SID, ou SID, né? O que é a SID, moçada? Cara, olha só, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá? Não se preocupe sobre SID, o que é SID, quando ela é utilizada e tal e tudo mais Mas antes disso, vamos fazer uma breve introdução sobre o que a gente vai ver neste vídeo A finalidade da SID, onde encontrar as SIDs, né? E aplicações práticas Aplicações práticas, na verdade, vai ser uma explicação aí de cada campo da SID, beleza? Fique tranquilo, meu amigo Parece complicado A gente tá entrando agora num assunto bem legal Que são as cartas aeronáuticas Isso, se você tá assistindo esse vídeo Da série começando a vetorar Provavelmente você já passou pela série começando a controlar Você já controlou há algum tempo Então você sabe pra que servem as cartas aeronáuticas Mas, caso você não saiba As cartas aeronáuticas, moçada São cartas, são papéis, são documentos gráficos Em forma de desenho, graficamente exposto Para, com a finalidade de facilitar Ou, vamos assim, de aprimorar a consciência situacional de uma tripulação Ou do controle de tráfego aéreo Por quê? Olha só, você pega um aeroporto Por exemplo, como Guarulhos Que você tem voos pra todos os lugares Vindo de todos os lugares Você precisa ordenar o tráfego aéreo E como é que você ordena isso? Você ordena a partir de procedimentos padronizados E esses procedimentos padronizados Por exemplo, para quem tá saindo Para quem tá decolando de Guarulhos São as SID Que é o que a gente tá vendo aqui nesse vídeo Beleza, só que olha só Já pensou se eu tivesse um documento Falei assim, ó, quando você decolar de Guarulhos Você vai ter que manter a proa Até cruzar tal meu pé Depois escovar a direita Para a coordenada tal, não sei o que Restrita a tantos meu pé Um texto Cara, que bagunça que seria, né? Assim, poderia ser organizado Mas não seria didático Não seria eficiente Então, o que eles criaram? Eles criaram as cartas aeronáuticas Que são esses textos Só que em forma de desenho Você vai ver aqui A gente vai ver uns exemplos aqui Fique tranquilo, vai dar tudo certo Beleza? Então, bora começar A finalidade Esse texto aqui Esse e os próximos Os próximos três parágrafos Que vão entrar aqui no slide Foram tirados da AEC Número Na AEC 14 de 2019 Olha só Os procedimentos de saída Por instrumento Que são as SID SID Standard Instrument Departure Então, são procedimentos Instrumentos de saída E padronizados Por assim dizer Eles são estabelecidos A fim de permitir Uma conexão Entre o aeródromo De decolagem E um ponto significativo Normalmente uma rota TS Onde a fase do voo Em rota Possa ser iniciada Então, a SID É o que vai fazer o cara Sair do aeródromo Ele decola Ele começa a seguir a SID Até um ponto E neste ponto Que ele vai iniciar o voo Em rota dele Na maioria das vezes Tá moçada? Então, essa é a finalidade Da SID Elas devem ser Elas devem ser Estabelecidas Para todos os aeródromos Onde são previstas Operações por instrumento Então, por exemplo A fazenda do tio João Lá no fim do mundo Cara, provavelmente lá Não vai operar instrumento E provavelmente lá Não vai ter uma SID Então, você não tem Esses procedimentos Instrumentos padronizados Para esse tipo de aeródromo Agora, aeroportos maiores Assim, de Assim, não é maiores Por exemplo Palmas não é um aeroporto maior Porque não tem tanto movimento assim Mas tem SID Vamos falar assim Aeroportos com um pouco mais de estrutura Até os aeroportos super movimentados Todos esses vão ter SID Todos esses Os pilotos devem utilizar a SID Os controladores também E tudo mais Então, aonde tiver operação instrumento Você tem que ter Uma SID publicada Beleza? No mínimo No mínimo uma SID As condições operacionais Definidas em um procedimento de saída Visam a garantia De separação mínima De obstáculos E a fluidez do tráfego De chegada e de saída Em um aeródromo Então, aqui a gente chegou Confluímos Para a finalidade da SID Então, a finalidade Ela serve como Conexão De um aeroporto Até o início Do voo em rota De um avião Ela tem que ter Todo o aeroporto Que opera instrumento E ela serve para Separar Para garantir uma separação Mínima Entre obstáculos E o avião E para garantir uma fluidez De tráfego Dos tráfegos que estão chegando E dos que estão saindo Beleza? Agora, moçada Onde eu encontro Essa SID? Esses sites Que eu trouxe aqui Você encontra Não só a SID Mas todas as outras cartas Que você for precisar E que a gente vai falar Aqui A partir desse vídeo Então, o primeiro deles É o AIS Web É o site oficial Da Força Aérea Brasileira Para publicação De informações aeronáuticas De cartas Do Rota-E Que traz informações De cada aeroporto De notans E tal E tudo mais Então, o AIS Web O link De todos esses três sites Estão aqui Na descrição do vídeo Tá, moçada? Então, o AIS Web É onde você vai encontrar Essas cartas Então, você Lá no menu verticalzinho Lá no menu horizontal Superior Você já vê lá Que tem escrito cartas Você vai lá em Heródromos E tal Bem tranquilo O próximo site É o ChartFox O ChartFox, moçada Ele é um site Gratuito também Só que é exclusivo Para usuários Da VATSIM Até que você vê Que o login ali No botãozinho do meio Tem um símbolo da VATSIM Porque você tem que fazer O login com o seu usuário Da VATSIM E por último É o Navgraph O Navgraph Não é Freeware Ele é pago Só que é uma outra opção Para quem quer Você tem as cartas Atualizadas Do mundo inteiro Assim que são lançadas E tal É um software Muito bacana Eu mesmo Eu tenho Por quê? Porque eu faço muito Voo internacional E voo lá fora Os aeropostos lá fora A gente aqui tem um pouco De dificuldade De encontrar as cartas Porque o IES Web É só para a carta brasileira Então se eu for para Roma Não vou encontrar no IES Web E o ChartFox Tem Mas assim Se você for usuário da VATSIM Você pode encontrar ali Se você não for usuário da VATSIM Você não vai poder acessar Você tem que ter outras formas No Google Você encontra Mais uma outra dica Que eu até acabei esquecendo De colocar aqui No nosso Discord Galera E o link do Discord Está na descrição do vídeo também Lá nas salas Tem várias salas Uma delas se chama Dove Pedrosa Bot Esse bot Ele te manda cartas Que você solicita Então você vai entrar lá Na sala dele Dove Pedrosa Bot E você vai instalar Ponto cartas Espaço Sei lá Miami O código ICAO de Miami E aí ele vai te devolver As cartas de Miami Lá na sala Tem uma lista de comandos Fixadas Nas mensagens fixadas Você encontra A lista de comandos E tal É bem tranquilo E é uma forma gratuita É um bot desenvolvido Pelo Felipe Brito Pessoal do Contato Radar Bot 100% brasileiro Então aqui precisa Do nosso apoio Então além dessas três opções Você ainda tem lá O bot do Discord Agora vamos para As aplicações práticas Está vendo aqui Que eu falei Que era um desenho Que você vê assim A carta É um procedimento Desenhado Para facilitar A consciência situacional Pois bem Essa aqui É uma carta Aérea Mais especificamente É uma CID Você está vendo aqui em cima O nome é CID Perfeito Essa é uma CID Caraca Juvenal E agora O que está falando Isso aqui tudo Calma A gente vai ver Item por item Beleza Começando aqui Começando aqui pelo topo Deixa eu colocar O ponteiro aqui É um marca texto Marca texto não É a caneta Beleza Então aqui a gente vai ter Que carta é essa É uma Standard Departure Instrument Shard Uma SID Uma CID Aí você vê aqui Informação de Elevação do aeródromo 2170 pés Lembrando que isso aqui é sempre Em pés 2170 pés Aqui do lado direito Nós temos A cidade Em que ele se localiza Campinas O nome do aeroporto Vira Copos Se ele é internacional Ou não E o código ICAO Do aeroporto Beleza Aqui embaixo Aí começa Essa CID Ela é aplicada A que pista Nesse caso Pista 1 no 5 Campinas tem a pista 15 a 33 Nesse caso aqui A pista 15 E qual é o nome Dessa CID Por que moçada As vezes um aeroporto Tem mais de uma CID As vezes tem várias Tá Então Cada CID Precisa ter um nome Para que eu possa diferenciar Já pensou Você fala Comandante Você vai decolar Na CID Que vai lá para o nordeste Para a posição tal Não sei o que Cara Muito complicado Então o que eles fizeram Vamos dar um nome Para cada uma das CID E aí você consegue Rapidamente Identificar De qual CID Está sendo dita Então aqui Você tem o nome Da CID Essa aqui é uma saída É R-Nave A saída GPS R-ANROV Então você tem Frequência da Torre Campinas E aí tem todas as frequências Da Torre Campinas Tem a frequência Do APP São Paulo Que é o controle São Paulo E tem a frequência do centro Curitiba Onde vai não Mas ACC Curitiba O que é esse ACC Moçada É só na Ivoi Navat 5 Que centro se chama CTR Charlie Tango Romeu Na vida real Não é esse nome Que é dado para centro O centro se chama ACC Que é Area Control Center O centro de controle de área Então é ACC É um indicativo É o código de centro Não é CTR Então você tem todas as frequências Aqui Além disso Você tem essa informação Aqui do lado esquerdo TA8000 O que é essa TA8000? A gente já viu A gente já estudou também Sobre altitude de transição Pois bem moçada Altitude de transição E aqui está a informação Olha nessa CID Ele está te falando Que a altitude de transição É 8000 pés Se você não viu o vídeo Sobre altitude de transição Está um card aqui Para você rever Esse conteúdo Ele é muito importante Beleza? Dando prosseguimento Agora a gente sai daquele topo E vem para a parte Do meio da carta E aqui a gente tem Aqui agora sim Umas informações Mais complexas E mais informações Então preste atenção Se você tiver dúvida Você volta Vê de novo Volta Vê de novo Até você entender Tudo o que está aqui Porque tem muita coisa Para a gente ver Beleza? Começando moçada A gente vai aqui Com um quadrinho Está chamado Notes Não necessariamente Esse quadro Vai estar sempre aqui Mas onde ele estiver Você vai conseguir identificar Porque você vai saber O que significa o Notes O Notes São algumas informações adicionais Né? Pode falar Cara, pode ter várias coisas Né? E então Não vou nem ficar falando aqui E tal Você vai bater lá O olho no Notes E vai ver Quais as informações Que tem lá Nesse caso aqui De Campinas Da saída Anorável no Alfa Ele está falando o seguinte Olha Você precisa ter GNSS Requerido O que é o GNSS É o GPS Moçada GNSS é o GPS É um outro nome Do GPS Por assim dizer Tá moçada Por assim dizer De forma bem simples Porque não é um intuito A gente falar sobre GPS Sobre sistemas de satélite Aquelas coisas todas Então GNSS é o GPS E o que é esse RNP-1 Ou RNAV-1 Moçada RNP-1 e RNAV-1 Ele quer dizer A precisão Do seu GPS Tá Então o avião Quando você está voando Um avião lá E na vida real Os pilotos e tal Eles sabem Qual é a precisão Do sistema deles É Eles Eles sabem Se o avião deles Pode ou não Fazer essa saída Baseado na precisão Que tem Que tem Então Esse RNP-1 aqui Até onde eu me lembre Tá moçada Até onde eu me lembre Significa que O seu GPS Ele só pode ter No máximo Uma milha De desvio Lateral Do eixo da saída Tá entendendo Então por exemplo Um GPS Super preciso Ele iria voar Em cima Dessa Dessa linha Tá Só que ele fala Olha Se você tiver Até o RNP-1 Você pode voar Então o que assim Seu GPS Não está muito Calibrado Então Digamos que O GPS Garante Uma precisão De até Uma milha Do eixo Da rota Então Mesmo assim Você pode fazer E o seu avião Vai ser RNP Ou RNave-1 E a diferença De RNave e RNP Moçada Basicamente É a mesma coisa A diferença Se eu não me engano É porque O RNP Ele inclui Alguns alertas Lá Para a tripulação Se o avião Se o avião Desviar De mais Da rota Então Até onde eu me lembro A diferença é essa Beleza Então é isso E aí tem Cara Tem RNP e RNave Tem RNP-1 Tem RNP-5 RNave-10 Tem várias coisas Então você vai ver O RNP O número Que tiver do lado É esse limite Da precisão Do GPS Beleza Cara Esse quadrinho Aqui da MSA Vou deixar Um pouquinho Para depois Vamos voltar Aqui Não vamos falar Agora Melhor agora Bom Abaixo do notes A gente tem Esse quadrado Quando você Em qualquer carta Que você encontrar Essa bola Aqui mostrada Isso aqui É a MSA O que é a MSA? Ela é a Mínima Altitude De setor O que é essa Mínima altitude De setor? É a mínima altitude Acho que a gente já falou Sobre isso Não estou lembrado Eu vou rever Se a gente já falou Está o card aqui em cima Mas eu não lembro Se a gente já falou Sobre isso A MSA É a mínima altitude Que pode ser utilizada Que garante Que o avião Não vai bater Em nenhum obstáculo Beleza? Então por exemplo Aqui ó Está vendo essa bola Aqui desenhada Na carta? Essa bola É a MSA aqui Então se você reparar Ela está plotada Bem aqui Tá? E ela está até Comida aqui um pedaço Porque a bola Não coube aqui No quadrado todo Então foi o seguinte Ó Esse setor aqui Ó Está vendo esse setor aqui? Esse setor É esse setor aqui Ó Está vendo? É esse setor 7 mil pés Então está falando assim Ó Se você tiver um avião Voando aqui Se ele tiver Até 7 mil pés Ele está separado Do terreno E pode voar lá Até de olho fechado Que está safe Beleza? Nesse outro setor 5 e 500 E nesse outro setor 6 e 500 Beleza? Então essas novas cartas Do DC Eles trouxeram Essa representação Da MSA Na carta E ficou bem bacana Aumenta a consciência situacional Da tripulação E dos controladores E ela moçada É o seguinte Essa MSA Ela pode ser centrada Em várias coisas Está vendo que o centro da MSA Está aqui ó Bem aqui nesse ponto Beleza Pode ser centrado Num waypoint Pode ser centrado Num VOR Pode ser centrado Num NDB E pode ser centrado Num ARP Que é o caso aqui Dessa carta O que é o ARP? O ARP Ele é o ponto central De um aeroporto Então eles pegam A área do aeroporto lá Qual é o centro do aeroporto? É nesse ponto aqui Então esse ponto é o ARP E ele traz a coordenada A coordenada aqui Do ARP Está vendo? Então moçada É E a MSA É sempre Num arco De 25 milhas Está vendo aqui 25 milhas ARP A MSA Ela é sempre Num arco De 25 milhas Então eu sei Eu sei que daqui Para cá Tem 25 milhas Isso aqui está Em escala Tá pessoal? Está em escala Beleza Então a gente viu Aqui a MSA Então tem as altitudes Aqui Elevação de segurança 7 mil 5 e 500 6 e 500 E a mesma coisa Que tem aqui 5 e 500 5 e 500 6 e 500 6 e 500 É centrado no ARP A gente já falou O que é o ARP Tem aqui o desenho Da MSA Beleza 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 E agora A gente vem Para a carta Cara Nessa carta Aqui Na parte gráfica Dela Algumas coisas Visuais Que a gente vai Encontrar O azulzinho Aqui Essas linhas azuis Está vendo aqui Azuis O que é isso? Rio Se você respondeu Rio Parabéns Você acertou Isso aqui Então são rios Que estão desenhados Aqui na carta Tem um rio Aqui também Tem um rio Passando aqui Passa aqui Está meio longe Ainda Ele passa aqui Sobe Beleza Isso aqui é rio O que é esse verde? Está vendo esse verde? O que é isso? Moçada Isso aqui É uma visão Eu não vou lembrar Se a palavra é essa Mas é uma visão Vamos falar Topográfica O que é isso? Ele vai Escurecendo A cor do negócio Conforme Mais alto O relevo Vai ficando Beleza? Então por exemplo Essa parte Que está em branco Aqui Indica que Esse terreno Todo Está meio que Na mesma elevação Agora Chegou aqui No verdinho Significa que Você já tem Uma Você já tem Um morrinho Alguma serrinha Alguma coisinha E aqui Mais especificamente Está vendo Esse ponto Que ele está Um amarelo Mais escuro Significa que O relevo Subiu Por causa do verde E quando chega Nesse meio Amarelo Meio marrom Ele sobe Mais um pouquinho Está vendo Que você Olhando o desenho Olhando a cor Você consegue ver E imaginar O que tem ali Então eu sei Que decolando Da pista 15 E aí decolando Da pista 15 Deixa eu limpar Isso aqui tudo Decolando Da pista 15 Nesse sentido Eu sei Que eu vou fazer Uma curva E vai ter Uma serrinha Meio alta Do meu lado Esquerdo Está vendo? Olha Eu já consigo Me situar Então por exemplo Se eu decolar Com o tempo Meio ruim Não inventa De ir para frente Manter a pro E depois Curvar a direita Aqui Abaixo dessa altitude Porque pode Dar merda Está vendo Não é bacana Isso é muito massa E aí Esse assunto Já introduz O próximo símbolo Que é esse O que significa Isso Isso aqui Significa A maior Elevação Presente Nesse quadrado E que provavelmente Eu acho que Eu acho que tem isso Mas eu não tenho certeza Que provavelmente Foi O que Determinou A elevação Da MSA Mas eu acho que Eu não lembro Se tem esse final Mas que a maior Elevação Aqui da área É esse Simbolizinho Preto Essa setinha Preta Indicando que ali Tem a maior Elevação da área Então o que isso quer dizer? Olha Se aqui Está 4300 E a maior elevação Da área Se eu tiver Aqui embaixo A 4500 pés Estou safe Por quê? Porque eu já estou Acima desse ponto Que é a maior Elevação da área Então aqui Está tranquilo Então a 4500 Beleza Entendeu? Então isso tudo Você vai somando Coisas aí Vai tendo mais informações E tal Então a gente Viu isso aqui Viu o MSA Viu o QMSA Viu o relevo E aí eu te falo Olha E esses números aqui Cara Está vendo esses números aqui Que está em cinza Por quê? A MSA está em vermelho Está um vermelho Meio escuro Não é isso? Beleza E o que são Na verdade Esses outros símbolos Em cinza Moçada Esses outros símbolos Em cinza Eles funcionam Como uma espécie De MSA Nesses quadrados Aqui Por exemplo 5300 pés Nesse quadrado 5100 aqui Nesse quadrado Mas como assim Juvenal? O que isso quer dizer? Quer dizer moçada Que nesse quadrado Se você tiver A 5100 pés Você ainda está Separado do terreno Então tem 4200 pés Nesse quadrado Aqui Isso aqui é como se fosse Uma MSA Você está vendo? Que é quase a mesma coisa A diferença é por quê? A MSA Normalmente 25 milhas Ao redor de alguma coisa Vê o R NDB E tal Total E esse Esse aqui Que a gente está vendo Não São quadrados E qual é o nome disso? O nome disso Moçada É AMA 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 O que significa AMA? Altitude mínima De área De área Beleza? Então Nessas áreas aqui Essas são as altitudes Mínimas Que eu posso manter Para estar voando Em segurança Bacana, né? Isso é bem legal Olha só Olha como você consegue Ver Então por exemplo Eu tenho aqui Nesse quadrado todo A maior elevação É 5700 pés Então cara Decolei Passei 5700 Estou safe aqui Ao redor de tudo Porque a AMA Aqui está abaixo Disso Em todos os lugares Beleza? Tranquilo Então vimos a AMA Vimos a MSA Vimos esses notes aqui E agora a gente vem Para a saída Propriamente dita Moçada Primeiramente Isso aqui O que é isso? Esse símbolo aqui Cara Você está vendo aqui Que é o mesmo símbolo Aqui Ele vai indicar o seguinte Qual é A proa Que você vai manter Na verdade Pro não O rumo Que você vai manter Para o trecho Tá O rumo Magnético E em cima Você tem o rumo Verdadeiro Tá Que ele tira A declinação Magnética Então Ele está falando Gente Quando você decolar Você vai manter O rumo 149 Ou o rumo Verdadeiro 127 Sacou? Olha só Então aqui 149 Depois aqui Nesse trecho Você vai manter O rumo 240 Para esse lugar Ou o rumo Verdadeiro 216 Esse tzinho Que tem depois Do rumo Verdadeiro É de true Seria o verdadeiro Indicando que é Rumo Verdadeiro Outro exemplo Aqui Desse lugar Para esse lugar Nós temos O rumo 327 Ou rumo Verdadeiro 306 Se eu não me engano Beleza Vimos o rumo Bem tranquilo E agora Esse número Que vem abaixo Do rumo É a distância É a distância Entre esse ponto E esse ponto Então Daqui para cá Nós temos 17.8 milhas Tranquilinho Bem simples Isso Bem simples Beleza O que mais Agora vem Isso aqui Moçada Esses triângulos É o que a gente chama De posições São as posições Então você vai ter Fixos Waypoints Que assim Não infligir dos ovos É tudo a mesma merda Mas existe essa diferença Fixos Waypoints E tal Aquela coisa toda Aqui Você tem um fixo E aqui do lado O nome dele Fixo Anrov Esse aqui É o fixo Vungi Tá vendo Aqui Fixo Hacheg E aí Cara Vem uma grande Dificuldade Por que Não se explica A tradução Dos fixos Como se fala Os fixos Então por exemplo Aqui É vungi Ou vungi Não sei Só vem gente Pra falar dos dois Aqui é Anrov Ou é Anrov Anrov Eu acho difícil Mas Provavelmente O pessoal fala Anrov Mas sim Você tá vendo Que não existe Nada se fala Nada se fala Fala aqui É cubive Ou é cubive Não sei Egito Ou Egito Ou Egito Ivipit Ou Ivipit Sei lá Aqui Hacheg 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 Qual é o seto Não sei Então assim Se você Pra um brasileiro Você falar Hacheg Provavelmente Ele vai entender Que é essa posição Agora Se você estiver Controlando Um gringão Mesmo Se você Falar Hacheg Pode ser Que ele não Entenda Então você Precisaria Falar Hacheg Hacheg Aí cara Vai da experiência Você Vendo essas Palavras E falando Não sei Enfim Por exemplo Na Terminal São Paulo Tem um fixo Moxep Quando eu tô Controlando lá E tem brasileiro Voando Eu falo Moxep Agora Quando eu vejo Que o cara É gringo Eu falo Moxep Pra ele Então eu falo Pra um gol Ah vou direto Moxep E pra um gringo Eu falo Vou direto Não ia falar Não ia falar Isso Eu falo Fly direct Moxep E eles entendem E tal De boa Entendeu Então aqui tem o fixo E tem o nome dele Embaixo Aqui ó Vunco Fixo Vunco Fixo Opigun Fixo Vultiva Na verdade Moçada É o seguinte Deixa eu falar Fixo e waypoint Na prática É a mesma coisa Tá Mas na teoria Não é a mesma coisa Mas não vou falar aqui Porque não é o intuito Mas Quando você tem Um triângulozinho Aqui ó Tipo esse triângulozinho Aqui É um fixo Quando você tem Esse símbolo aqui É um waypoint Beleza Beleza E esse símbolo Cara Isso aqui é um símbolo De um VOR Tá Então esse é um símbolo De um VOR E aqui você tem A definição VOR Sorocaba A frequência Do VOR Sorocaba E o nome E o nome não E o código Do VOR Sorocaba Que é Charlie Sierra Charlie Bravo Beleza Então você tem Outro fixo Cubive Outro fixo Aqui Obmav KP017 Teman Dione E Vipit Isso aqui tudo São fixos Tá Vi tudo Acho que vi tudo Beleza Então Vimos fixos Vimos tal Agora outra coisa É O que que é Esse quadrado Cinza Juvenal Moçada As cartas Elas são feitas Todas em escala Tá E aqui até Tem uma régua Aqui da escala Eu não vou falar Sobre essa escala Aqui Porque é outra coisa É cartografia Não vou entrar No mérito de falar Sobre isso Mas então Essa carta toda Ela segue uma escala Só que alguns pontos Às vezes Não consegue atender Essa escala Porque é um ponto Muito longe E aí a carta Teria que ser imensa Ou o zoom Muito pequeno E aí perderia A efetividade Aí o que que eles fazem Eles fazem Gente ó Essa carta toda Tem escala Só que nesse Quadrado cinza Não tem escala Tá Nesse quadrado cinza Não tem escala Então Por exemplo Tá vendo aqui ó Vultiva Tá vendo esse fixo Vultiva pra Egito Beleza Tá vendo aqui ó O VOR Sorocaba Pro VOR Anrov Você tá vendo aqui Quantas milhas Tem aqui Nessa linha 17.8 Quantas milhas Tem de Vultiva Vultiva Para Egito 30.4 Você tá vendo Que essa linha Ela é bem maior Do que essa E aí você poderia Se não fosse falar Nada sobre esse negócio De escala Você poderia Ah não Então a distância De Vultiva Pra Egito É bem menor Do que De Anrov Pra Sorocaba Aí ele vai falar Cara Aí a carta Vem te falar Ô bisonho Presta atenção Não é assim Aqui ó Nesse quadrado cinza Tá Not To scale Tá Tá Fora De escala Tá Essa parte cinza Então Outro indicativo De que tá Fora de escala É esse simbolozinho Aqui ó Esse simbolozinho Ele indica Que está Fora de escala É como se Esse símbolo Fosse assim Uma linha Que ele dobra Ela fica meio Sanfonada Tipo Essa linha toda Eu dobrei Pra ficar curtinha Bem interessante Eu nunca tinha visto Assim Acabei de pensar nisso Então você tem Esse note To scale Aqui indicando Essa área cinza Então aqui ó Também tem a área cinza Aqui ó É o simbolozinho Aqui Beleza Tranquilo Moçada Agora A gente vem Antes de falar Das transições Eu vou falar Sobre esse lance Aqui ó O que que é Esse negócio Isso aqui Moçada São altitudes Recomendadas E obrigatórias Altitudes mínimas Altitudes máximas E tal e tal Como é que você Vai ler isso aqui Cara É o seguinte Tá vendo Esse que tá 2.800 aqui Isso aqui significa 2.800 pés Beleza Beleza Tá vendo que tem uma linha Embaixo dele Isso significa que Avião Nesse ponto aqui Nessa linha Você tem que estar 2.800 pés Ou acima Tá Então ele faz o seguinte Ó Tá aqui essa linha Você tem que estar De 2.800 pés Pra cima Beleza Ao contrário Ao contrário Desse aqui Ó Deixa eu até desenhar Aqui em cima 2.800 Ao contrário Desse aqui A gente vai ter Isso aqui Ó Esse aqui Que vai falar o seguinte Ó Na posição Unhov Que é aqui Você tem que estar No máximo No nível de voo 0.90 Então Quando você vê A linha em cima Indica Que é No máximo O nível de voo 0.90 Beleza E o outro caso É quando ele junta Os dois Que é esse caso aqui Ó No quilo papá 0.16 Eu vou falar o seguinte Piloto Você aqui No quilo papá 0.16 Você tem que estar Acima do 150 Mas Tem que estar Abaixo Ou no 170 Então ele Ele junta os dois Ó Não é nem No 2.800 Ou acima E nem é no 0.90 Ou abaixo Tá Ele vai falar Você tem que estar No 150 Ou acima Mas no 170 Ou abaixo Então você tem que ter Uma janela Que você tem que estar Ali naquele intervalo Nessas posições Tá moçada Então Por exemplo Ó Deixa eu fazer Uma explicaçãozinha Aqui bem rápido O seguinte Passei Sorocaba Tô subindo Vou virar pra cá Aqui Quando eu passar Nesse fixo Quando eu passar Nesse fixo aqui Que é o quilo papá 0.16 Eu já tenho Que estar Em 15 mil pés Ou A 17 mil Eu tenho que estar Nessa janela Então Antes dele Eu posso ir subindo Quando eu passei Eu tenho que estar Nessa janela Tá Sinceramente Não sei se existe Alguma tolerância Não sei se existe Tá Mas você tem que estar Nessa janela E aí depois Não tem mais Nenhuma outra restrição Aqui a mesma coisa Sorocaba Você pode ir subindo Na hora que Passar em Cúbive Você tem que estar Nessa janela Aqui Que é a mesma Do que o papá 0.16 Beleza Tranquilo isso Tranquilo Eu acho que é bem tranquilo Além dessa Negócio de altitude Você vai ter isso aqui Que são indicativos De velocidade Ele está te falando o seguinte Em Anhov Nessa posição A sua velocidade Máxima Tem que ser 270 nós Então você pode estar Até 270 nós Não mais do que isso Mas você pode estar Menos do que isso É a sua velocidade Indicada Máxima Tá Por quê? IAS É indicada É velocidade indicada Indicated Airspeed Tá Então é velocidade indicada Então é velocidade indicada Máxima de 270 nós E depois Não tem mais nenhuma restrição Então toca o barco Repiente Beleza Cara Deixa eu ver aqui Se a gente viu tudo É muita informação Né moçada Mas é porque Cara As próximas cartas Que a gente vai ver A Star E a C e tal Como a gente já viu Muitos fatores aqui Lá vai ficar mais tranquilo Beleza Não se preocupe A gente já viu isso aqui Tal beleza Aqui moçada Esse lance aqui A gente tem É uma informação Indicando Pra onde é o norte Tá Então ele tá apontando aqui Ó Falando assim Ó Pra cá É o norte É o norte E isso aqui É indicando a variação Né A variação magnética Nesse caso aqui Ó A variação magnética É 21 Whisky Medida em 2017 Beleza Aí ó Fala aqui do lado direito Altitude Elevação E altura Estão em pés Distância Em milhas As proas Né Proas magnéticas E a variação Barra change É 0,7 Whisky Não sei o que é isso aqui Tá Não sei o que é esse último item Não sei se é a variação anual Pode ser que seja Realmente não sei Beleza Ah Deve ser a variação anual A mudança da variação magnética anual Então por ano É 0,7 Whisky Deve ser Enfim Não sei Não sei Pronto Visto isso Terminamos né Agora a gente vem para o nome da saída Lembra na carta anterior Que a gente viu que o nome dessa saída é Anróvel no alfa Pera aí Tá vendo aqui ó Anróvel no alfa Esse é o nome da saída né Anróvel no alfa Beleza Então essa é a saída Anróvel no alfa Só que Você tá vendo que a Anróvel no alfa Ela vai pra vários lugares Ela vai pra cá Ela vai pra cá pra cá Ela vai pra cá pra cá E pra cá pra cá Beleza O controle de tráfego aéreo E os pilotos Precisavam diferenciar Esses pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E o que que eles fizeram Deram esses nomes De aqui ó De transições Tá vendo ó Transições Cara Que top né O que que isso quer dizer Quer dizer que Todo mundo que decolar Nessa saída Está na Anróvel no alfa Todo mundo Todo mundo Só que Só que Quem decolar Pra cá Vai estar na transição Vunco Ou na transição Hacheg Tá E qual a diferença das duas Moçada A transição Vunco Ela vai só até aqui Só até Vunco A transição Hacheg Ela vai até Hacheg Beleza Então provavelmente Quem faria essa transição Vunco Alguém que de Vunco Fosse pra outro lugar Sacou Então você teria A saída Anróvel no alfa Com transição em Vunco E a transição Hacheg É quem fosse de Hacheg Pra um outro lugar E aí você iria Fazer a saída Anróvel no alfa Com transição em Hacheg Tá Aqui ó Outro caso aqui embaixo Esse caso aqui ó Transição em Egito Tá Então transição em Egito Vem até aqui Perceba que existe Esse fixo vultiva Só que ele não é Uma transição Tá Ele não é uma transição Quando for uma transição Moçada Vai tá escrito aqui ó Trans Egito Tá vendo ó Transivipite Transdione Transteman Beleza Não tem mais nenhum outro Trans Então você tem isso O nome da saída É Anróvel no alfa E aí você tem as transições Porque são as bifurcações Da saída Beleza Cara Com isso vimos tudo Dessa parte aqui Que era a parte mais extensa Abaixo dessa parte Você tem um rodapé Indicando que essa carta Do departamento de controle Do tráfego aéreo O tão querido D.C.E.A Que beleza Isso aqui É algum códigozinho Lá interno deles Então Campinas C.Juno Charlie Uno É alguma coisinha deles lá Talvez você consiga Identificar as cartas Por isso aqui Cara Talvez sim Mas enfim Não é muito utilizado Nas cartas do D.C.E.A Aqui embaixo Você tem mais uma vez A identificação da carta É uma CID R-Nave Anróvel no alfa Para quem decola Da pista 15 Beleza Do lado esquerdo Você vai ter Você vai ter A indicação De quando Essa carta Ela foi efetivada No dia 10 De setembro De 2020 É bem recente 10 de setembro Depende quando você estiver vendo Esse vídeo também Mas ela é de 10 de setembro De 2020 Aí tem aqui A emenda Aquela coisa toda Mas aqui tem a data E esse é o mais importante Alguém te perguntar Essa carta Que você está vendo Ela é de que data Aí você Ah a minha carta Que é de 10 de setembro De 2020 Ah não Beleza Então ela está atualizada Às vezes você pode abrir Uma carta aí Que ela é de 10 De sei lá Janeiro De 62 Significa cara Que a carta Ela entrou em vigor Em 62 E desde então Não foi mais atualizada Não tem nenhum problema Tá Não tem nenhum problema Isso pode acontecer Aqui em Palmas Membros A gente tem carta Que é de 2010 2012 Se eu não me engano Beleza Então a gente já viu o topo Viu o meio Viu o rodapé E agora tem Essa parte lateral Aqui ó Tá vendo aqui ó Tem a carta aqui toda Esse do lado esquerdo Moçada Se você virar Esse lado esquerdo Ele vai ficar aqui ó O que que é isso aqui Cara Ele vai te indicar O que que mudou Nessa carta Desde a última carta Por quê Já existia uma carta Anrovel no alfa Que ela foi Atualizada Aí ele que fala Ó Quais são as mudanças Então a mudança é Elevação Alguma coisa em relação A elevação Foi alterada Não sei se a elevação Do aeroporto O remarque Foi alterado também O remarque Acho que é esse notes aqui E o TRNS Trans Que é o que Alguma transição Foi adicionada Ou removida Então ele tá indicando isso Ó Isso aqui Foi o que mudou Se você tiver uma carta Que ela é nova Tá Tipo Não existe a carta E ela foi criada Se eu não me engano No Changes Vai vir assim ó Eu não lembro se vai vir Proc Tipo de procedimento Ou se vai vir New Shard Eu realmente não lembro Tá Alguma dessas duas Ou nova carta Eu acho que vem Proc Mas não tenho certeza Mas ele vai indicar lá Se é uma carta nova ou não Beleza Moçada Moçada Esse aqui É o padrão Novo Do Deceia Bem bonito Bem reduzido Essa carta Que vocês estão vendo Aqui agora Vocês estão vendo Que ela é um pouquinho Diferente Ela é menos colorida Ela é do modelo antigo Do Deceia Só que ela ainda está aí Pelo mercado Você ainda encontra Algumas saídas Inclusive uma saída De Palmas Ainda é desse modelo aqui E esse aqui É de Imperatriz Então Olhando o cara Rapidamente Rapidamente Que a gente já falou Sobre isso Que eu não vou ficar Me atentando a muita coisa Porque Tudo é muito parecido E é muito intuitivo Vocês vão ver Ó Aqui em cima Indicando que é uma seed De Imperatriz Essa é a Brava em Dezulu Ó O nome da cidade Imperatriz O nome do aeroporto Prefeito Renato Moreira O estado E o país Maranhão Brasil Do lado Embaixo Aqui ó Em mais Mais escuro A gente tem As saídas Que estão nessa carta A gente vai ter A saída fase Saída Guvi Irov Nifa e Opal Então naquela outra carta Tinha só uma saída Anhovel no alfa Nessa aqui ó Já tem várias saídas Tá Aqui nós temos As frequências Do mesmo forma Que a outra lá A FIS Imperatriz Centro Amazônico Aqui A escala Que eu não falei Sobre isso na outra Também não vou falar Sobre isso aqui Mas tem essa escala Aqui agora Moçada Ele indica Assim ó Saída fase Tá Então a saída fase É o que? Você decola E vem pra cá Isso é a saída fase Para o fixo fase Tá vendo? É a mesma coisa Cara Mesmo triangulozinho Fase do lado direito Aqui com a coordenada Escrito saída fase Né? Aqui do outro lado Saída Gavuve Ó Saída Guvi Quer dizer Levando pra Guvi Ó Fixo aqui Outra ó Saída Opal Levando pro fixo Opal Que é nome ridículo Mas tudo bem E aí tem aqui ó Rumo ideal Tá? Rumo ideal Para essa saída Né? Que no caso aqui Como é um VOR A gente falaria Que é uma radial Tá? A radial pra sair da fase É a radial Rumo 006 E aqui a distância 27 milhas Aqui a mesma coisa Radial 068 27 milhas Tá? Guvi É Pra baixo aqui ó Radial 179 27 milhas Para Opal Aí você tem aqui ó Desenhozinho de um rio Ó Rio Tocantins Que inclusive é o rio Que passa aqui em Palmas Ó Tá vendo? Aí ele indica aqui A divisão Essa linha Maranhão Indicando que Pro lado direito É o estado do Maranhão Pro lado esquerdo É o estado do Tocantins Não sei qual a importância Disso Pra aviação Mas enfim Então você tem todos os fixos E aí cara Aqui O que eu quero mostrar De diferente pra vocês Tá? Antes disso Antes disso Remarque É aquela mesma coisa Do Notes Tá? Então remarque cara É vir aqui e olhar Gradiente mínimo de subida O que que é esse Gradiente mínimo de subida? Significa que O avião que decola Ele tem que empregar No mínimo 3,3% de gradiente de subida O que que é esse gradiente de subida? Você pega o gradiente de subida E multiplica pela velocidade Então se eu tenho um avião Que decola Sem nós Sem nós Ele vai empregar Essa razão na subida Eu vou pegar 100 vezes 3,3% de subida Isso que deve dar Sei lá 330 Então 330 pés Por minuto É a razão mínima Que um avião Deve empregar Ao decolar De imperatriz É o que está aqui No remarque Tá? Item 2 Tem uma outra informação Runway 25 Manter a proa de decolagem Até cruzar Altitude mínima De 900 pés Após iniciar A curva esquerda Então tudo isso aqui É só pegar e ler E a TA 3000 TA A gente já viu Que é altitude de transição Né? Aqui ó Indicativozinho Do VOR Imperatriz E do NDB Imperatriz Também A gente tem aquelas coisas De altitude Aqui ó Tá vendo? A 900 Com a linha embaixo Indicando que você tem que Passar ali Em 900 pés Ou acima Que coincide com isso aqui Ó Com esse item 2 Aqui do remarque Né? É o que Ele está Graficamente desenhado Que está escrito No 2 aqui Beleza Dito isso Agora a gente tem aqui As transições Transcovite Tá vendo? Covite não É Covite É o Covite Sei lá Transesner É a mesma coisa Da outra carta Então aqui ó Saída IROV Com transição Em Covite Ou transição Em Esner Essa outra Saída Nifa Qual é a transição dela? É transição Nifa? Não Tá? Quando for transição Moçada Vai ter escrito Trans Nisfa Se não tem Se não tem É porque É porque é o nome Da saída Beleza? Se não tem trans É porque é o nome Da saída Aqui a mesma coisa Saída Opal Transição Gedir Ou Nada Então só tem Então só tem essa transição Aqui para o pau Porque o pau Você pode ir para aqui Para baixo Essa carta antiga Ela tem esse lance Aqui que não tinha na outra Uma seta Indicando que To W22 O que é isso? Indicando que A saída Golf É para quem vai para Aerovia Whisky 22 Essa aqui Essa linha É quem vai para Golf 449 Ou Up Islu 23 Aqui embaixo Golf 449 Aqui ó To Up Islu 23 Aqui Beleza Acabou Beleza Só isso Sem muito mistério E agora Lembra aquele quadrado Cinza Que indicava Que estava fora de escala? Aqui ó É esse símbolo aqui Tem um nome De escala Eu realmente esqueci O nome desse quadrado Mas Ele indica Que está fora de escala Esse pedaço aqui Tá Então aqui ó Fora de escala Aqui também Tem um fixozinho Esner aqui ó Tem um fixozinho aqui E está todo mundo Fora de escala Beleza? Tem um riozinho Tranquilo Acho que já falamos Sobre tudo Aqui embaixo A mesma coisa O ERAC Indicando a emenda E de quando É a carta 17 de setembro De 2015 Tá vendo? Então a carta É de 17 E está em vigor Está em vigor Para vocês verem A carta de 2015 Está em vigor Do lado Aqui a gente tem As modificações Lembra que naquela outra Carta estava em pé? Agora essa aqui Está deitada Indicando quais foram As modificações Nessa carta Então alguma coisa Com relação a proa Alguma proa Que deve ter mudado E o Remark E o Remark Alguma coisa Aqui do Remark Deve ter mudado Também Beleza? Basicamente é isso Você vê que É bem intuitivo Você olha aqui A carta Você vai lendo Você vai identificando O que é cada uma Das coisas Então por exemplo Essa saída aqui De Imperatriz Se o cara decolar Dessa pista Ele pode decolar Para baixo Aqui Está vendo? E para essas saídas Aqui Ou ele pode Decolar E rebloquear O VOR Então ele decola Vem para o VOR E daqui Ele vai para cá Ou ele vai para cá Está vendo? Então tem que Cara Só as setinhas É só ele se ligar Nas setas Não tem muito mistério Beleza? Aqui falando Das transições Acabei esquecendo Que eu tinha feito Esse slide aqui Está vendo? As trans Quando eu tiver trans Aqui é porque É uma transição Então é a saída E ROV Com transição em COVID Ou transição em ESNER E aqui Saída GULV Sem transição Indicando que Não existe transição Aqui É só saída GULV Eu já vi gente Falando assim Ah Da cola da pista Tal Saída GULV Transição em GULV Não Não Está errado Se não tem transição Não existe transição Beleza? Moçada O vídeo Ficou bem longo Quase com 50 minutos Mas é porque É realmente Muito assunto São muitos detalhes Que eu tinha que estar falando E tal Mas não se preocupe Agora a gente já terminou Esse lance da CID A gente já sabe Ler uma CID O que tem nos campos Lá É tudo direitinho Boa parte Das informações Da carta A gente já está entendendo Então quando a gente For falar de Star De IAC De ADC E tal São coisas que A gente não vai precisar Ficar revendo ADC a gente não vai ver Então vai ficar revendo Porque a gente já sabe Cores Símbolos O que é aquele monte de coisa Beleza? Me desculpem pela duração do vídeo Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Beleza? Não deixa a dúvida Passar em branco Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Fui